Música Porra cara, não vi a cor na hora W Vem lá Quero eles O cara não vai vir em cima da gente não Vamo no forte ali Vamo invadir o forte ali Quem lá então? Tô indo lá Tem três caras pra nós dois lá O Léo nunca vim O PX é Lancaster papai O PX é escopetinha Eu cheguei lá de helicóptero movido a carvão mano O cara pedalando helicóptero Pedalando Carai Daqui de cima Chacau, mete um de roda e troca neles Quer subir aí? Vamos subir então Vamos pegar aqui então Que neblina do caralho Tô vendo nada com essa neblina mano Vamos subir lá É muita poeira por causa do vento mano Aqui ó Errei o tiro Tá foda Não tô vendo nada mano Não tô enxergando o cara Ih ó, aqui é o ponto A neblina tá só ali cara Eu não tô vendo o cara Tem um cara lá em cima Eu quero ele cara Matei Viu aí? Eu tô olhando o mapa Ó, tá respawnando o cara atrás de mim Carai mano, todo mundo lá para Só sei que não tá aqui Pô, uma saudade Tem um cara aqui dando respawn atrás de a gente Carai mano, todo mundo lá para Aqui, eu, Chacau, Leo e Eliezer Mano, só faltava tudo O que que você? Tô perto de ir ao caça Deu caro aqui mais grande Tô acabando de cumprir 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 Então, tá vermelho para mim aqui, cara Ah, tá vindo amigo deles do bando Tá vindo correndo Atrás da gente Fica esperto, hein Nas costas Vamos entrar no forte lá Isso Você é quatro contra nós dois, mano Bora, vamos subir Ele tá vindo mais amigos deles aí Aqui o nosso VM não desce não, mano A gente só mata É, tem hora que a gente pega uns caras que jogam mais tempo aí A gente toma umas surras, mano Que fácil tomar no cu Isso dá até raiva Perto do muro, hein, velho Você entrou? Você entrou? Entrou no forte? Tá dentro ou tá fora? Tô vendo só corpos no chão aqui Tô vendo só corpos no chão aqui Aí sim, hein, mano Só vem então Ah, ó, peguei um cara aqui, ó Dei esse cara aqui, ó Meu Deus do céu Ah, me matou, velho Matei os dois aqui, ó Não tem TBS aqui, não, mano Aqui é jogo de homem, certo? Opa Mas aí é só R Tem que caçar R Putz, o cara me derrubou O cara me derrubou Putz, ele matou meu cavalo, mano Filha da puta Morreu Deixa eu ver se tem um reanimador aqui Tenho Tô reanimando o cavalo Consegue me proteger, Eliezer? Chegar aí Já foi, já foi, já foi Putz, a metralhadora A metralhadora, a metralhadora Cai, caralho, cai Peguei a metralhadora Deixa os caras entrar Pegou? Morrei não Do seu lado aí, gente O cara não consegue nem levantar, não sei Nossa, morri É muito ruim É muito ruim essa metralhadora, Deus Ah, mano Não mirou, caralho Mas a gente tá batendo nele Ah, tá, pior que tá mesmo, cara Matei O cara tá apelando, tá matando os cavalo É, ele matou meu cavalo É, ele matou meu cavalo Tá entendo o bichinho Matei Ô, caralho Morri Ah, minha rolling block tá no cavalo, mano Ah, que mentira Tenta pegar na Lancaster aqui, ó Na distância, quer ver? Ai, barulho Achei Ah, que da puta Eles estão na metralhadora, não estão, não? Tô escutando puta de um tiroteio, mano Eles estão na metralhadora, aliás Dá um tiro certeiro no coco dele, fica vendo Eu não consigo entrar, mano Sai daí, cavalo Tem um cara vindo lá atrás, aliás, é Ah, que bosta, hein Matei Peguei, peguei, peguei Vai plantar o quê? Me reanima, aliás, me reanima Ah, não dá Puta, tô fora do forte, mano Ah, mano Que velho que esses caras, velho Sei lá, mano, sei que eles estão apanhando de mim, viu Esse cara tá com carga de agulha Algum desses é que partiu Volta, 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 Volta Pega o rolling block, pega o rolling block Eu tenho outro aqui Tá falando de cachalho, não é isso? Tá falando de cachalho, não é isso? Tá falando de cachalho, não é isso? Vai, cavalo, viado, mano Eu tava comendo, mano Eu parei pra comer Achei o cara Porra O cara tomeu um tiro bonito Ah, para, mano Calma, 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 calma Vamos lá Não, mano, meu cavalo, velho O cavalo não tá me chegando Puta que pariu O cara viu ele cavalo aqui, nem vi, mano Eu tava na rolling block, nem vi ele chegar Olha que bosta, velho Matei, filho da puta Toma Cadê meu Lancaster, cadê meu Lancaster, mano Vem Lancaster, vem Lancaster, vai cavalo, filho da puta Trave minha arma Eu matei um outro cara e me matou O cara está lá em cima. Ele está em cima do forte. E aí? Eu não. Não tenho nada. E aí Baitola? Não consigo. Olha mano. Não está dando. Nossa tomei. O cara se posicionou lá dentro. Tinha que ele se posicionava desse jeito. É. De classe né? É. Nossa. Tá bom pra gente. Vai. Boa. É. 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 Amor. E aí E aí E aí Também E aí Tô contigo E aí Ai caralho, tomei um Ta quieto aí não, ta frio Pra cá fica quietinho e fica frio Nossa, tinha dois Ah, veio uns três pra cima de mim Chacau, tenta entrar lá no forte Tenta lá no forte Não consigo agora mano, tô com três aqui ó E aí Eu separei eles, aliás eu matei dois Antes de morrer Boa Roda aí Roda aí Vamos lá E aí O cara ta com um carga de habilidade Chacau O cara ta com carga de habilidade Chacau Tá mas eles tão muito, nossa, tô batendo muito nesses caras mano Não Não Passar nada Valeu! Puta tretinha boa, vou gravar essa porra, mano. Grava mesmo, grava mesmo. Vou curar uma perna aqui. Só queria que eu ganassem mesmo. Vai, só vai sair aqui. Eu não sei se eu vou gravar de manhã, porque... Não, de um ou de um, pode ser bastante. Pode ser... Oh, 7, 2, 3. Eita, caralho! Que isso? Hummm... Calma, está em 5, já calma. Está em 5 aqui. Estão 5 já? Está em 5 agora, velho. Vai vir bem! Vamos com você! Olha a cabeça! Não! 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 Puta, valeu, Iave! Calma! O cara tristinho na cabeça. Está com... Atividade. Ai, já ficou bem chato, mano. Mano, tem que ficar com a atividade, cara. É mesmo, pô? Red Dead tem coletes. Tem nada. Tô pedindo metas de interação. O Chacal é blindado, pô. Tem que matar um piado do rosto que tá tendo aí pra pegar a chiqueira que é forte. O Leo passou mal. Cuidado do rosto. O Leo tá perdendo uma trechinha. Foda, mano. Nossa. Que fascismo. O cara me comeu no mato. O cara tá ligando pros amigos dele. Tá, mano. Tá enchendo aqui, cara. Que que é uma fantasia? Tretinha boa, vocês tão perdendo. Nós contra cinco. O cara tá tomando uma sova aí, velho. Então. Tá difícil pra eles. Nada, cara. Os caras tão escopeta, porra. Os caras pegam alto. Tem carga de habilidades bloqueadas. Foi. Tô com três. Tô com três. Tô com três. Tô com três. Tô com dois. Eu já matei. Eu já mataram. Vamos posicionar no forte, Leo. Vamos se posicionar no forte. Chama o cavalo. Vamos pro forte. O que o cara tá fazendo? Quando ele tenta correr pra lá... Nossa, tomei. Chama o cavalo. Chama o cavalo. Dá tempo, moço. Vou dar cobertura aqui. É rico demais, hein? Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, não é safado. Eu matei o cavalo. Deixa eu ver um lugar pra ficar aqui. Eu não vou subir não. Vou ficar embaixo, usar a escopeta. Calma, pega os turbas. Deixa eles entrarem aqui, filho. Calma, sai do portão. Vem pra cá, pra trás, mano. Vai fazer fila aqui, mano. Ai, caralho. Deixa eu ver se eu for. Pai, perfeito. Eu to fora do forte, mano. Pai, 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 pai. Pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Eu to fora do forte aliás. Há, pai, pai. Para o racerê. E aqui o Joutor? Bateu o cara na porrada, malandro Chama ai, paga a passagem na ela, vai tudo Caralho Eu velho De menor aqui só vi O cara ta na porta ali Nossa Pega a outra porta, pega a outra porta lá Olha o cara ainda na volta Ainda na volta na gente Coisa de viado, pra que desbloquear? Eu to aqui jogando com revolver na mão, você quer desbloquear o que mano? Pesado aqui é bigorna cara Pesado aqui Pesado aqui Pesado aqui Leo, Leo, Leo Fica a gente contra a remota, da como que funciona Pesado aqui 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 ật O GTA já tava parecendo umas botinhas de voar aí já, cara. Eu vou matar esse cara aqui, ó. Quer ver? Na verdade, eu não tinha que tirar, ó. Ficou uma distância. Você vai cair aí, o idiota. Aham, uhu. Tomamos o forte. Tomamos o forte. Tomamos o forte. Boa, mano. Tô ali fora do rio Bravo. Poxa, estavam campeirando até agora, que eu não ia campeirar a sua vez. Eu sou muito da hora. Tô. Piquei um tiro na cara dele. Ficou uma pessoa errada. . . A primeira é assim. Eu preciso reanimar meu cavalo, mano, ele tá morrendo. Alô? Chegou. Achou. Caralho! Porra! Tomei. Caralho! Ah! Morri, velho. Eu tô no forte. Peguei o forte de novo. Tomei o forte outra vez. Caralho! Isso é moe, velho. Isso é moe, velho. Os caras estão no forte já, hein? Os caras entraram, hein? O cara tá falando de vontade de vocês. Vai entrar ninguém. Vai entrar ninguém. Caralho! Acabou, malandro. Matei todo mundo. Caralho! wnc. Como é o que tá sentindo? Como, é drinqueToOs? O que tá sentindo aí? Complexo. P Mikel Burnham. Caralho! Caralho! Deixaarson! Eu estou exposto. Entrou, entrou. Entrou. Estou dentro. Estou dentro já. Estou dentro. Estou dentro. Estou indo para o carro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fácil, vamos lá. Peraí que eu tô no meio da merda aqui, tô cercado, puta merda cara, tô morrendo, você não consegue mirar de jeito nenhum, tô exposto aliás, onde você tá, eu tô fora do forte Puta, o cara não apareceu no mapa pra mim, cara, puta, isso foi foda Porra, agora esse barulhinho da térmica ia ser útil, hein Oh, oh, já tá dando saudade Não, não quero jogar aí, eu quero só alguns recursos Eita, tem um agora Eita, tem um cara fora, tem um cara fora Ah, mano, cinco tiros de pentecostal na cara Onde ele tá? Nem quero saber mais, eu vou lá buscar Matei, mano, já era Vamos lá Vamos lá Cavalo, pista Eita Eita O cavalo não para de rodar mano E o cavalo? Deu cavalo O cavalo, o cavalo Olha a cabecinha, bebê! Isso! Onde você vai se esconder aí? Morri! Ele vai entrando forte! Preciso de um cavalo! Tem um cara na metade dura, viu? Nossa, cara! Estou quase um bravo! Tchau! 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 o cara de uma vida o cara de uma vida eu sei que ele está com uma vida o cara é que ele está com uma vida olha a morte dele, você não está com a vida Oh meu caralho Ai mano que tio Porra Porra leozão, juro que eu queria fazer essa parada funcionar E morreu Ih morreu Ah Os caras estão vindo a cavalo aliás Matei todo mundo Chegou Nossa minha honra desceu pra caralho Fui Nossa minha honra desceu Tá caçando aliás Eu me fudendo com os caras Acho que era um cara parado na pedra Eu atirei Eu vou sair da treta já já Nossa tomei feio Vai agachado Vai agachado Não 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 Olha lá, olha o mapa O forte é nosso